Olá, meus amigos, um cordial boa tarde aos que estão sendo estapeados pela segunda-feira, aos que dormiram mal, pouco, aos que estão administrando sonolências, aos que, como eu, já bateram duas, três vezes a cabeça na parede, nas portas. Tudo de maneira especial os correligionários do Twitter, que estão lá desde cedo cumprindo o seu papel. A gente faz, mas a gente faz, é claro, a gente levanta, a gente trabalha, a gente não negligencia o que nos é pedido, mas a gente reclama. Aúdo as arrobas melodramáticas que ficam o tempo todo lamentando. Padre Fábio não me nota, mais um dia na sombra. Arrobas queridas, o papai nem sempre responde, mas ele ama vocês, ele ama vocês. Já temos duas arrobas que estão se dedicando à organização de um congresso. Nós vamos nos encontrar, nós vamos nos conhecer. Calma! Calma! Nós vamos nos encontrar em breve num grande congresso de arrobas amigas e queridas. Nós vamos organizar uma grande feijoada. E de quebra, Fernandinha vai nos dar um presente do marido, Tiaguinho, encerrando as atividades. Portanto, arroba querida, guarde, guarde, guarde a sua arte dramática. Você vai precisar dela para quando for ao SBT fazer o teste para tiquititas. Uma nova versão que está sendo preparada. Guarde, 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 guarde.